Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva e Filosofia Marginal, uma continuação da FV anterior, entre aspas, porque não é o mesmo tema, mas faz sentido porque eu fiz esse intercalado de questões como base para a inspiração de debate em sala de aula. Claro que a filosofia é abstrata, até não tanto experimental, mas é interessante pensar sobre esses assuntos. A primeira pergunta foi de onde surgimos, a segunda, que eu vou debater agora hoje, o máximo possível que eu consegui debater ela, é por que há algo em vez de nada? E levando em consideração também a primeira, que é de onde surgimos. Por que há algo em vez de nada? A pergunta é mais difícil e mais simples de responder, porque é conceitual, não é necessariamente uma descrição de verdade sobre a realidade, é conceito. A gente conceitua as coisas, e conceituar as coisas é estabelecer identidade. Então, tudo que tem identidade é alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa que tem identidade, ela é uma identidade totalmente tendenciosa, totalmente delimitada segundo a vontade, ou o interesse, ou a mentira, ou a verdade, não sei, a delimitação interpretativa do indivíduo de uma espécie. O indivíduo qual vai propagar essa verdade, essa interpretação, para outros que vão concordar com ele. E aí vira uma verdade social e coletiva. E a verdade social e coletiva é que existem coisas, existem coisas e algos. Claro que depois você vai justificar essas verdades coletivas e individuais com experimentos, e com justificativas das mais diversas, em testes dos mais diversos. E aí você vai criar um conhecimento válido. Só que esse conhecimento válido, mesmo sendo válido para a sociedade, para os indivíduos, para os coletivos, ele ainda é uma interpretação de ponto de fuga. Toda linguagem humana que conceitua e delimita coisas é algo e é identitário. Só que essas coisas são efêmeras. Essas coisas são transitórias. Essas coisas são decompostas em racionalidades diversas, como partes. Assim, existe uma pedra. A pedra é de tal minério, um minério ali específico, não sei do que é feito a pedra. Ou um composto de minérios. Esse composto de minérios são moléculas, moléculas mais diversas. E tem átomos, elétrons e blá, blá, blá. E vai misturando tudo e vai virando um conhecimento humano social histórico. O que é ok, é normal essa cultura. Mas tudo aquilo que a gente enxerga como ser humano na cultura humana é algo. O ser humano não pode não enxergar algo que não seja algo. Tudo que a gente coloca no conhecimento vira algo. Energia escura, matéria escura, antimatéria, teoria das cordas, Big Bang. Mesmo que seja uma teoria falha, é algo. Porque tem palavra e tem contorno. Está sendo expresso e tem significado e peso. Tem sentido, tá? Não é viável você pronunciar uma palavra vazia. Até a palavra nada é preenchida. E aí que está o ponto da questão. Por que algo em vez de nada? Porque o nada é algo na linguagem. O nada, ele tem uma fronteira de identidade. E a fronteira dele é a ausência. A ausência completa de possibilidade de existência. Mas ele está descrevendo isso. Ele descreve um objeto abstrato. Assim como a gente descreve Deus. Deus é uma palavra que descreve um objeto abstrato. Dragão também. Unicórnio também. A literatura em geral trabalha com objetos da imaginação. A matemática é abstrata. A matemática é uma identidade abstrata de linguagem humana. Então é equivalente ao nada. Então é vazia e não existe. Ela só existe na forçação de barra, na correspondência. Sem correspondência, ela não é nada. Ela precisa de uma correspondência. Essa correspondência é a métrica de linguagem que entende o universo. E o universo é entendido através disso. E se ele é entendido através disso e essa linguagem é vazia, no sentido de ela não permanecer ou não ter correspondência verdadeira, última, divina, correspondência humana tem, correspondência divina não. Deus não ensinou matemática na Bíblia. Vai lá ver a Bíblia. Tem alguma fórmula de matemática ensinando lá como faz conta? Vai lá. Vai lá ver a língua certa do ser humano. Hebraico? Talvez. Sei lá. Mas quantas línguas tem hoje? Então não tem assim... Ah, língua dos anjos tem essa também. É que eu acho que eu não sei qual é. Mas de todo modo, não tem uma verdade definida. E quando a gente pensa porque é algo em vez de nada, é porque é inviável a gente sonhar em ter cognição válida sem que a gente tenha fronteiras de consciência e fronteiras de conceitos ou cognitivas que definam. É inviável não ter essas fronteiras, né? Todas as vezes que você percebe alguma coisa, ela se materializa. É tipo aquele esquema da física quântica e o observador interfere no resultado da experiência. E a experiência agora se torna real, né? É mais ou menos isso. Você está colapsando a realidade em realidade. Então há algo exatamente porque é inviável você não colapsar a realidade em realidade porque a realidade pode colapsar em todas as possibilidades possíveis. Teoricamente são infinitas. Claro que a distinção de um conhecimento de um indivíduo para o outro tem uma sincronia. Uma distinção sincrônica de linguagem. Como eu falar uma palavra, você entender a mesma palavra. Mas ambos falaram duas palavras diferentes ao mesmo tempo. Então temos 4 bilhões de indivíduos, falam a mesma palavra para todos. Todos entendem a mesma palavra, mas na verdade todos entendem a palavra unicamente de maneira particular. Então são 4 bilhões de palavras diferentes ao mesmo tempo que são únicas. Isso não é um paradoxo. Elas são coletivas e únicas ao mesmo tempo. A matemática é isso. O número 1 para um brasileiro, o número 1 para 230 milhões de brasileiros, não é verdade? 210 milhões de brasileiros? É, tem 210 números 1s. E ao mesmo tempo só tem um número 1. E ao mesmo tempo o número 1 pode encaixar em qualquer objeto nívoco de fronteira conceitual. Como por exemplo, um lápis. Uma caneta. Uma pessoa. Que é você fazer correspondência da linguagem com a realidade. Então toda vez que você está interagindo na realidade, você está materializando a realidade e a realidade é algo. Mas o que é o nada? Entendeu? E por que há algo em vez de nada? Essa é a questão. É uma questão extremamente intrincada. Só que ela também ao mesmo tempo que é intrincada, ela é muito armadilha. Porque não dá para responder. Se você responde que existe nada, você está forçando uma coisa impossível de ser materializada. Só que você não pode materializar a ausência. Tudo que você materializa no universo é, sei lá, movimento. E movimento não é nada. Movimento é energia. Energia se transformando. Então tudo que você consegue perceber na existência do cosmos, quer queira, quer não, é alguma coisa. É presença com uma identidade diferenciada. Que às vezes a identidade diferenciada pode ser o vácuo. Pode ser a ausência. A ausência, mas ainda a ausência tem fluxo. E a ausência pode ser preenchida porque ela não é ausente de verdade. Ela pode ser preenchida com o quê? Com a imaginação. A criatividade. Com uma energia, com uma energia escura ou matéria escura que a gente não sabe o quê. Tá? Você vai preencher. Por que você vai preencher? Porque não tem espaço vazio no mundo. Todo espaço é preenchido. Todo espaço ele é parte do todo, por assim dizer. Então a pergunta do aluno é extremamente trincada. De onde surgimos? Primeira pergunta, né? Do outro aluno. Não sei. Tem que pensar em como é o surgimento. O que é surgir? Como uma coisa pode surgir do nada? Do ausência? Como existe o começo de algo? Como algo começa? E aqui a pergunta é mais ou menos. Por que há algo? É uma pergunta extremamente simples, mas extremamente infernal. Por que há algo? Quem garante o algo? Eu pronunciar o algo, ele é algo de verdade? Ou estou pronunciando apenas um delírio? Uma ilusão? Um holograma? Uma paranoia? Uma loucura? Pronunciar as coisas realmente garante que elas sejam elas? Sendo sincero, para além das naturezas humanas, da espécie humana, não. E ao mesmo tempo que esse não é um não forte, ele também é um não fraco. Por quê? Porque o humano é resultado de um contexto. E esse contexto, teoricamente, mesmo sem o humano, aí é uma filosofia mais realista, né? Que as coisas precedem ao conhecimento, né? Então, mesmo o humano não conhecendo, há precedência, a antecedência das coisas, né? A antecedência da existência. A existência é antecedir o ser humano. E aí o colapso da realização da realidade, do observador observando a realidade, não entra na fórmula, né? Porque você não está mais colapsando a realidade ao entendê-la ou ao observá-la. Você está entrando no jogo de um tabuleiro já montado, por assim dizer. E aí as palavras que você usa para definir as peças ou o tabuleiro em si, ou as lógicas do jogo, as regras do jogo, são palavras que, apesar de vazias, no sentido de não captarem a correspondência com o jogo em si, elas funcionam instrumentalmente. E esse instrumento move montanhas. O instrumento humano, que é o instrumento da ilusão, mesmo sendo ilusão e mesmo sendo não coerente, não tendo uma conexão real, ele move a realidade, tá? Nesse caso realista. Se for uma coisa mais idealista, que é mais de criar a realidade através da mente, onde aquilo não era antes e não era tabuleiro, não era peça, não era jogo. Onde as regras acontecem no instante e o tempo e o espaço não tem exatamente um momento onde aconteçam. O presente é um colapso ilusório do tempo, por assim dizer. Onde está o algo aí? Onde está o algo nessa relação complexa de existência? Porque se o algo é manifesto no instante em que você força ele a ser algo, onde está o algo antes? E esse algo que você forçou a se manifestar, ele é algo de verdade? E como eu disse na primeira vez, na primeira frase, não tem como surgir do nada. Porque o nada não é transformação, o nada não é energia, o nada não tem movimento, o nada não tem direção. O nada não tem fronteira. Ele não consegue transformar as coisas, ele é ausente. Então, nessa pergunta, respondendo de maneira simplificada é, por que não vemos o nada? Por que não encontramos o nada? Por que algo em vez de nada? Por que o nada não pode ser alguma coisa? Tudo no mundo vai ser forçadamente ou humanamente, forçadamente, existencialmente sendo algo. Tudo na existência é algo e você não tem como fugir disso, tá? Tudo que você pensar, criativamente ou não, delirar, desenvolver, fazer correlações com culturas das mais diversas. Tudo que você manifestar como um ser humano é algo. E tudo que você manifestar como não ser humano também é algo. E tudo que não tiver consciência ou consciência vai ser algo e não é realismo. Porque esse algo não é nomeável. Esse algo não é matéria. Esse algo não é realidade. Esse algo é simplesmente... Completo. Infinito. E esse algo não é delimitado. Então não é que você vai encontrar um algo ao realizar a sua vida numa realidade de sincronia com o mundo, sendo um ser orgânico intelectual. Você não tá encontrando porra nenhuma. Palavrão. Você não tá encontrando nada. Não encontro nada. Exatamente, você não encontro nada. Mas ao mesmo tempo você não encontra o algo. Porque o algo não existe. E nem o nada. Aí você me pergunta, então o que existe? Existe o inefável. O impronunciável. O indescritível. Aquilo que não pode ser circundado por conceitos nem conhecido. Que não pode ser moralmente conhecido nem intelectualmente conhecido. Muito menos humanamente conhecido. Que já dá pra entender que não dá pra conhecer, né? Mas ele não é ausência. Ele não é presença. Ele não é. Ele está. Ele é fluxo. E um fluxo que não tem fronteira. E não adianta nomear porque o nome não cola. O nome não cola nas coisas. Tá? O algo não pode ser algo delimitado. Ele sempre está na sua efemeridade de dissolvimento. De solução. Não permanece. É lá Budismo. Madhyamaka. Mahayana. Apesar de que isso é um dogma que eu tô falando aqui. Se você quiser acreditar no algo, acredite. Ele pode ser o que você bem entender. Você pode dar o nome que você quiser dar. Ele vai assumir a forma. Assim como a ideia tomando a realidade em realidade. Tornando a realidade em realidade. Então você está, sim, criando um mundo. Criando uma existência. Assim como você pode, entre aspas, não quero afinar ninguém, mas criar deuses. Você pode também criar verdades. Criar ciência. Criar valores. Criar vontades. Desejos, entre outras coisas. Criar ilusões necessárias para existir num cosmos complexo chamado sociedade. Ou existência humana. Ou planeta. Sei lá, sistema solar se escoalha em uma fronteira. Mas você vai estar interagindo nessa dança. E essa dança sempre é uma dança onde você é refém. E ao mesmo tempo é a escravocrata da música. Ao mesmo tempo você é refém. E ao mesmo tempo você é o cara que torna ela refém. Eu não sei. Estou devagando aqui já. Usei palavras complicadas a tua. Diversas. Idiotas. Não precisa ficar confundindo as coisas, né? Enfim. De todo modo. Intelectualmente compreender as coisas no sentido antropocêntrico. Você não consegue encontrar o nada. O nada é inencom. Inão. Inencom. Não sei se é essa palavra. É não encontrável. Estou tentando fazer uma palavra nova. Neologismo idiota. É não encontrável. Você não pode percebê-lo. Você não pode interagir com ele. Você não pode sequer manifestá-lo em pensamento. Porque tudo que você pensa não é ele. Você não pode sequer compreender ele. Porque você não tem como acessar uma compreensão de algo que não pode ser compreendido. Você não pode nem sequer acessá-lo de maneira alguma. Então, por contraste, você obrigatoriamente escolhe o outro lado. Que é o algo. Então, nada é abandonado. No sentido conceitual mesmo. Linguístico, tá? Porque tem que ficar na base do conhecimento e significado. Se você quer abandonar isso e ficar abstrato ao extremo. Faz que nem eu fiz antes nos 10 minutos primeiros, né? Nos primeiros 10 minutos do vídeo. Se você acha que não precisa de uma abstração extrema porra louca lazarenta. Escolhe uma verdade. E essa verdade, ponto. É verdade. E você escolhe ela e vai até o fim porque você nem sabe se está existindo. E o fim também não tem começo. Então, volta para a primeira pergunta. Onde surgimos? Resposta fácil, barriga tamanho. Né? Básico. Só nos responderam isso. Por que a resposta fácil? Porque é uma questão que se você pensa sobre ela, você vai ficar pensando a vida inteira. E não vai encontrar resposta nenhuma. Mesmo que você tivesse as informações científicas sobre as possibilidades de encontrar um destino, um objetivo, uma resposta. Você ainda ficaria numa resposta arbitrária e dogmática. Como eu disse no primeiro vídeo. Se você encontrar, você vira Deus. Tá? Descobrir de onde surgimos. Descobrir o que é o algo da realidade. O que é o algo do cosmos. Tirando toda a cultura humana e toda a intelectualidade humana desenvolvida nos últimos 10 mil anos. 20 mil anos, tá? Ignora toda a bagagem humana e só presta atenção num instante. Na fagulha, no estalar de dedos, na faísca. Nessa faísca, que é o conhecimento pleno e perfeito, você vai encontrar a resposta. E você vai ser Deus. Tá? E qualquer outra pessoa que quiser encontrar a resposta, também vai encontrar. Porque é assim que funcionam as coisas. E não precisa ser um ser humano, não. Pode ser uma árvore. Pode ser a água. Pode ser a rocha. Pode ser o vento. Você vai encontrar a resposta. A resposta é apenas uma materialização das coisas. Uma materialização num sonho. É uma materialização dentro de um sonho. E o sonho sempre é desperto por um novo sonho. O sonho é acordado e desperto por um novo sonho. É como você entrar em camadas de sonhos consecutivas. Então, essa é a busca pela verdade. É a busca pelo algo. Você vai de um sonho pra outro. De um sonho pra outro. De um sonho pra outro e nunca acorda. Porque não tem como acordar. Não tem como acordar. Você sempre tá dormindo. Tá sempre em repouso. Tá sempre na... Onírico. No mundo onírico das coisas. Você está morando no mundo do Sandman. Por assim dizer. Tá? Nosso querido Sandman do Neil Gaiman. Bem, a lógica é essa. Então essa questão é muito divertida. E ao mesmo tempo é uma questão que se eu falar sobre ela, sinceramente, as pessoas ficam putas comigo. Eu acho que ninguém ficou puto com isso que eu falei. Já magoei muitas pessoas. Já surtei alguns, tá? Porque eu consigo aguentar o tranco desse tipo de raciocínio. A maioria das pessoas não. Por isso que eu não converso sério com quase ninguém. As pessoas não aguentam o tranco. É um tranco muito babaca. Babaca mesmo. Por quê? Porque parece que eu tô abandonando a tentativa. Tô me excluindo e sendo niilista. Ah, vou abandonar a busca pela verdade. Vou ficar depressivo e me esconder num cantinho de cócoras. Não é essa a lógica, tá? A lógica é pensar profundamente sobre as coisas e pacificar a não resposta. Mas ao mesmo tempo eu não tô negando que eu não tenho uma possível resposta. Pode se criar uma resposta. Como eu disse, você pode ter um salário de dedos e uma faísca. Só que eu não gosto de hierarquia. Eu não gosto de poder sobre mim. Então eu não quero que você venha aqui rezar a missa e falar que eu devo acreditar em você e seguir a sua linha. E a não ser também não tem que seguir a minha não, cara. Você pode fazer e pensar do jeito que você quiser. Você pode criar a verdade que você quiser. Você pode fazer narrativas intelectuais ou monólogos que eu não tô fazendo aqui. Do jeito que você quiser. Assim, e a única coisa que vai te impedir de fazer isso é um outro homem que vai te matar na bala porrada porque não gosta do seu tipo de intelecto. Fizeram com Sócrates, fizeram com várias pessoas, né? Ou não só intelecto, mas ações mesmo. Quando tem um genocida lazarento aí você mata o cara. Ou prende, então. Ou tem uma cultura deturpada que não é do Brasil e prende preto pobre e deixa rico e branco livre, né? Então tem vários modos morais de existir. Você escolhe a sua cor. E a sua cor é infinita, tá? Ela tem uma gradação infinita até ao preto ou branco. Quanto faz. Ela é... Ela é... Ela é existência em si, tá? Então nesse ponto, desculpa, é uma pergunta complexa. Eu debati do meu modo agressivo, meio passivo-agressivo talvez. Mas, de todo modo, o que eu quero dizer com isso é... É uma pergunta essencial, é uma pergunta dificílima. Quem fez isso aqui... Meus parabéns. A pergunta é foda. É mais interessante que a primeira. De onde surgimos. Porque ela dá um nível de abstração, dá um nível tão absurdo de imersão filosófica na realidade. E eu acho que eu levei um porra e levei um pau dessa pessoa que fez a pergunta. Porque, cara do céu, cara. Porque é nada em vez de algo... Porque é algo em vez de nada, né? Porque é algo em vez de nada. Eu vou invertir a pergunta. Porque é algo em vez de nada. É fodástica essa pergunta. Claro que ela delimita-se no seu conceito social, né? Não tem como não ser. Porque se você tentar delimitar ela no conceito intelectual de prova científica, você vai pirar na manese. Que nem eu fiz aqui. Ou prova filosófica, no caso, né? Que é a argumentativa. Então, abandona. Desapega. Vai na fé. Vai na fé que vai dar sorte. Vai na fé que vai dar bom, tá? É isso que é a lógica do negócio. É grato demais pela pergunta. Desculpa se eu fui um babaca. Ou se eu fui estranho. Ou se eu fui louco. Ou se eu fiz alguma coisa boba, babaca. Não sei. Eu tô vacilando aqui porque eu solto crítico no nível de hostilização da minha própria identidade. Mas de tudo modo. Que identidade eu não gosto de ter também. Mas de tudo modo. É grato pela presença. Pessoas acham que por hoje é só. Não já enrolei demais. Já tem uma outra pergunta ainda que é a tríade, né? É uma trincazinha. É uma trilogia de perguntas. E a próxima pergunta eu faço na própria no próximo FV. Filosofia Viva e Filosofia Marginal, tá? E fecho o triângulo. Bonito triângulo que me engajou nessa jornada. Na aula isso foi totalmente diferente, tá? Eu tô sendo agressivo aqui. Na aula foi bonzinho. Eu gosto de ser uma pessoa digna de respeito com os meus alunos. Mas sendo sincero, na hora de fazer as coisas por mim mesmo, eu começo a ser um imbecil. Eu tenho liberdades extras quando eu falo pra mim mesmo, tá? Minha mente é mais livre do que a minha socialização, por assim dizer. Minha socialização é escravocrata. Eu sou cheio de correntes. Minha mente não. E é a que eu tô expondo a mente, né? E a mente é deturpada. Enfim, de todo modo, complexo. Valeu aí pela presença de novo. E nos encontramos no algo, né? Porque o nada não conseguimos conceber. Até hoje não concebemos, né? É inimaginável. Enfim, de todo modo, valeu aí. Até mais. Que nem cor, né? Você não imagina uma nova cor. Tenta imaginar o nada. Vai lá, boa sorte. Tá, é isso aí. Falou, até mais. Tenta imaginar o nada. Tchau.